Música Assembleia Legislativa hoje aqui com prestação de contas do presidente Luiz Augusto Lara e temos a honra e o prazer de ter o superintendente Álvaro Faquerdin. Então, Álvaro, podemos dizer que a partir de agora a Assembleia é um novo marco, é um divisor de águas. A Assembleia dando um exemplo para os outros poderes? A Assembleia este ano inovou na gestão do presidente Lara. Nós estamos devolvendo de orçamento não utilizado ao governo do estado 149 milhões de reais. Exatamente, equivalente a investimento em estradas do Rio Grande do Sul, um dinheiro que foi economizado graças ao empenho dos parlamentares, 55 parlamentares que aqui fazem do Poder Legislativo a Casa do Povo. Economizamos em gastos com diários, que sempre é muito batido pela imprensa, quase 73% nos últimos 14 anos do que se gastava uma economia de quase 7 milhões de reais. Então, por uma série de números históricos que estamos celebrando nessa data histórica também aqui de prestação de contas do Poder Legislativo do presidente Lara, da sua gestão para a sociedade gaúcha. E é muito importante porque é uma resposta que o parlamento está dando a todos os anseios que a sociedade às vezes diz, pô, cada vez se aumenta mais o gasto não aqui, a gente está reduzindo o gasto cada vez mais. Lembrando agora, quando o Lara estava falando, mostrando os resultados de projetos e retorno, o deputado Pedro Vesfalho dizia assim, o avião no ar não é notícia, só é notícia quando ele cai. Então, hoje é uma grande notícia e não tem a repercussão... Não tem, mas são notícias boas. Por exemplo, os programas que foram executados esse ano do Cresce RS, que deu todo o empuxo de todas as entidades fomentando isso. Exatamente, e também os valores que ficam, que é a retenção do imposto de renda, nós aumentamos em 8 milhões o dinheiro das entidades assistenciais aqui do Estado através desse programa feito pela Assembleia, ou seja... E o aumento também do salário dos deputados... Muita coisa, muita coisa... A própria extinção do fundo parlamentar também foi feita esse ano, então tem uma série de medidas que foram adotadas de contenção de gastos, de refriamento da despesa pública e nós saudamos isso. E o fundamental, dentro de um diálogo democrático, republicano, civilizado, onde todos participaram, mas prevaleceu sempre uma decisão que nem ele colocou. Isso é exatamente aquilo que o presidente Lara sempre diz, que a casa é a casa do povo, é a nossa casa, né? Nós temos que respeitá-la, respeitar as decisões, o parlamento se discurde até o extremo, mas a decisão final tem que ser tomada, porque a decisão final é o resultado das nossas discussões. E a Assembleia, esse ano, com todas as discussões que teve de projetos aí, mais de 200 projetos submetidos à aprovação... 273 projetos. Exatamente. Esses 273, todos feitos no maior clima democrático, sem nenhum gradil, sem... Respeitando todas as vertentes. Todas as vertentes e as diferenças. E a decisão que sempre vem. Isso é a democracia, é o supra-sumo da democracia gaúcha, que nós fazemos parte com todo orgulho. Obrigado, ó. Obrigado, um abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto